Terrenos baldios e muito mato. Situações comuns em muitos bairros da cidade. Uma situação que gera outros problemas, como o aumento do uso e tráfico de drogas. No bairro Manuel Valinhas, a comunidade tem sofrido as consequências. Senhor José já teve a casa furtada duas vezes. O prejuízo ainda está vivo na memória. Eu saí e eles roubavam, arrebentaram a janela, entrou para dentro, tirou, pulou para a janela. Acho que tinha mais gente com ele. Enquanto a equipe fazia a reportagem, um homem passou próximo ao local com uma sacola e uma camisa na cabeça. Uma atitude suspeita. De acordo com os moradores, até mães com menores usam drogas próximo ao bairro. Tem mãe de família com menino no braço assim, vai ali dentro fumar droga. Isso é um crime, né senhor? A comunidade já fez inclusive um abaixo-assinado à polícia, alertando sobre os abusos. Mesmo assim, o sentimento de insegurança permanece. Aqui, nessas casas aqui, tudo já foi roubado, tudo já foi roubado, né? Então, a gente sai de casa e não tem um tipo de tranquilidade para se ficar. Vamos lá! E aí